Fala pessoal, PG aqui para vocês, super recado, mega promoção da loja Espaço Pesca feita de pescador para pescador em comemoração ao dia do pescador, 29 de junho. Nós vamos fazer a quinzeira do pescador aqui no Espaço Pesca, pessoal. Como é que vai funcionar? Você tem desconto na loja automático já de 5% para pagamentos à vista. O que eu vou falar não tem nada a ver com isso. Você não vai perder esse desconto se você for pagar à vista. Mas é um desconto para quem, inclusive, quer comprar parcelado. Compras acima de R$500, automaticamente você já vai ganhar 5% de desconto. Quer pagar à vista? Você já tem mais 5%. Aquele 5% tradicional da loja não perde. Compras acima de R$1.000, você tem automaticamente um desconto de 10%, pessoal. E pode parcelar normal. Ah, mas eu ainda quero pagar à vista. Você ganha mais 5%. Então você pode ganhar, acima de R$15, você pode ganhar 5%, pode parcelar. Vou pagar à vista, ganha mais 5%, tem 10%. Compras acima de R$1.000, você tem 10% de desconto automático. Pode parcelar normalmente. Vai pagar à vista ainda? Você ainda tem mais 5%, então você pode acumular aí 15% de desconto. Válido até dia 15 de julho, pessoal. Quinzena do pescador em comemoração ao dia 29 de julho, agora dia do pescador. Aqui no Espaço Pesca. Não perde tempo, não aproveita. Vai lá fazer a tua caixa de pesca. Repor as iscas que você perdeu. Tem bastante novidade. Aproveita para comprar aquela carretilha, que é o seu sonho. Ter ele mulinete, que é o seu sonho. Aquela varinha que está faltando aí na sua tralha. Um abraço para vocês. Valeu, pessoal!